MAD, versão brasileira pela arte Rio. Minha história é sobre um ex-soldado à procura de ouro. Filho, precisamos que você participe da guerra civil. Não dá pra eu entrar na guerra do ouro? Eu estou procurando ouro, não esse sílvio. Eu não disse sílvio, eu disse civil, ó. Tá bom, eu disse que eu não tô procurando esse sílvio. Eu disse civil, eu não disse... Graças a Deus alguém parou com essa discussão. Índio! Eu me escondi em uma caverna e descobri um dispositivo mágico. John Carter da Terra, esse anel vai levar você para... Opa, espera, filme errado. Esse transporte vai levar você para Marte. Dou isso com grande felicidade, como um presente... Otário! Ai, me desculpe. Não, pode passar. E essa é a história de como eu, John Carter, cheguei aqui em Marte. Ah, tá mais pra... Ah, Carter, se você quer saber. Ah, Carter. Marte precisa de você, terráqueo. Fico lisonjeado. Nem precisa. Marte precisa de um monte de coisas. Mães, água e alguém pra lutar em nossa guerra civil. Não daria pra lutar na guerra do ouro? Eu estou buscando ouro, não esse sílvio. Vamos acabar com isso de uma vez. Nossa, o que é isso? Esse é meu cão, K9. Ele tem uma velocidade incrível. O que é isso? Um cão não pode ser tão... Você tem poderes incríveis aqui. Ah, Carter. E como é que você sabe? Porque esses são os braços de nossos últimos nove passeadores. Ah, Carter. Bem-vindo ao meu reino. Sou de atores e soube que você possui poderes incríveis. Eu tenho? Olha só como eu pulo alto. Na verdade, nosso reino inteiro é uma grande cama elástica. Deixa os outros brincarem tão bem. Me desculpe, eu não entendo a sua língua. A minha família decidiu que eu irei casar com um homem musculoso que eu não amo, pelo bem de todo o meu povo. Ah, igual a Kim Kardashian. Dê já. Ah, esse é o meu noivo, John Jones. Da era de prata de Marte. Não dava pra ser a era do ouro. Eu estou procurando o ouro, não prata. Ah, como punição por falar com a minha noiva. Será amarrado a uma bola com uma corrente enquanto eu me caso no tempo. E a diferença é... Levem ele daqui. Ah, Carter. Você foi acorrentado nessa arena pra que milhares de espectadores possam te ver lutando com macacos brancos. Ah, me disseram que os macacos brancos foram ontem. Hoje tem... Show do Bruno Mars! Pois é, você vai lutar com ele. Agora impedir o casamento. Ei, você roubou uma das minhas... E pela lei alienígena, vocês estarão casados assim que eu terminar essa frase que eu estou falando no momento e que terminará assim que... Parem esse casamento! Ah, até que enfim. Onde você esteve? Bom, eu comecei na Terra buscando ouro quando encontrei esse cara careca que queria que eu pegasse... Mas aí o Bruno Mars estava lá todo tipo, vem pra brega e eu assim tipo, quer comer pedra, cara? Aí eu dei um giro, gritei com um cara maluco com um sabre de luz aí eu estacionei ali na frente e foi onde eu, a Carter, estive. Ele me deixa com tanto sono. De qualquer forma, eu quero me casar com você. Então, eu te ofereço este anel. Ótimo! E eu te dou esse dispositivo de teletransporte. O quê? Ela me usou pra conseguir um anel de noivado! Igualzinho a Kim Kardashian.